Meu nome é Paulo, eu sou de São Paulo e se não sair namoro hoje, pode mandar carta pra mim que eu tô aqui. Obrigado Paulo, pode ser da lá. Meu nome é Eli Paulo, gostaria de me corresponder com garotas que sejam sinceras, carinhosas e que fazem um homem como eu muito feliz. Muito bem, uma vez. Boa noite Silvio, boa noite auditório. Meu nome é Reinaldo, eu sou de Londrina e tenho 20 anos. Eu estou disposto a encontrar uma namorada e também a me corresponder e fazer nova amizade. Obrigado. Obrigado e você. Agradou aí. E aí seu, tranquilo demais. Vamos lá, a sua verdade. Vou mandar um beijo pro seu auditório maravilhoso. Cheio de gatinhas. Senhoras bonitas, gatinhas bonitas. Parabéns pro seu auditório maravilhoso. Auditório mais feminino do Brasil, né? E... Meu nome é Gustavo, tenho 17 anos e... Desde que eu tô falando a minha idade, né? E... Deixa eu ver o que eu falo. Queria arrumar uma namorada muito doida, como eu assim, que gosta de sair à noite, faz uma bagunça, zoar bastante mesmo. Amém. E... Palmas pro rapaz, tá indo bem, tá indo muito bem. Beijão, me olha isso. Muitas gatas aí, ó. Parabéns, Silvio. Não, mais palmas, mais. Continuinho, continuinho a votar. Também gostaria de parabenizar vocês do programa Nome do Amor, pela grande audiência que vocês têm lá em Belo Horizonte, da minha terra lá, né? E... Não só em BH, mas com todo o nosso território nacional, né? Brasil inteiro. Tem que colocar mais palmas, mais palmas. Acompanhando... Acompanhando o nosso Nome do Amor lá na rua, lá ninguém perde seu programa. Se o... Domingo lá, nove horas da noite, lá todo mundo... Não, eu tô indo embora, tô indo embora. Por quê, por quê? Eu tô indo embora assistir o Nome do Amor lá e tal. Mó audiência lá, parabéns mesmo. O rapaz tá mostrando, mais, 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 mais. E... 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 Tô um pouco nervoso aqui, tímido, sou um pouco tímido, né? Mas... É... É um prazer muito enorme estar aqui no seu programa de novo, pela segunda vez que venho aqui. E... Muita gente lá, no BH, tava rindo de mim lá, né? Nas bobagem que eu falei lá, não vou falar aqui de novo. Deve até lembrar de mim, tá, senhor? Eu acho que eu sei, né? Depois eu te falo, por quê? E... Minha mãe mandou um beijo pra você, eu queria mandar um queijo de Minas pra você, mas... Eu não... É porque você, quando acabou o programa, você ficou falando, ah, vai embora, comer queijo de Minas, com não sei o quê. Aí eu queria mandar um queijo pra você lá, mas... Aí ficou com vergonha lá, depois você não queria comer o queijo de Minas, tá? E como é o nome da sua mãe? Neide, é pedido pra você mandar um abraço pra ela. Neide, muito obrigado a você pela gentileza, muito grato. E... Deixa eu ver. Tem bem um filho muito simpático, não é verdade? Obrigado. Muito solto, muito solto. Tô um pouquinho nervoso, mas... Acabou o assunto, não vai mal. Então tá bom, então falei muito. Muito obrigado. Se você quiser falar mais, não é vontade, não tem nenhum problema. Fique à vontade. Mandar um abraço pro pessoal lá do meu colégio, lá do Clemente Farias, lá do outro colégio, Ordem e Progresso. Todo mundo, a galera lá do meu bairro, Padreostáquio. Deixa eu ver, meu tio, minha tia, minha avó, meu avô, todo mundo. A avó do meu colega, todo mundo lá. Um abração pra você mesmo. Obrigado, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau. Qual é o seu nome? Gustavo. Falou. Falou. Falou? Falou. Você é Gustavo? Tá bom. Então, Gustavo, toma o binóculo. Pode entrar você, pode entrar, vem você pra cá, vem você pra cá. Meu nome é Júlio. Desejo conhecer moças bonitas, simpáticas, que queiram fazer amizade. Sou de Florianópolis, tenho 26 anos e tô aí. Tá bom? Muito obrigado. Agora, você é o próximo. Meu nome é Vander, sou comerciante, tenho 23 anos, gostaria de corresponder com moça de 16 a 23 anos, que sejam sinceras e carinhosas e bem com a vida, porque eu sou. Tá certo. Muito obrigado. Sua vez, sua vez. Vamos lá. Meu nome é Marcos, tenho 23 anos, moro em Itajaí e tô aqui a procura de uma namorada. Caso não convier que eu namoro, que ela me inscreva e que eu estarei esperando. Pronto? Entra lá. O Eliton conheceu a greva pra ela. Vamos lá, pode entrar. Você é a primeira? Pode começar. Oi, meu nome é Cláudia, tenho 17 anos. Estou aqui à procura de um namorado sincero, carinhoso, responsável e que curta a noite. Muito bem, recebe as palmas, palma direitinho. Então vem pra cá, vem pra cá, sua vez. É sua vez. Vontade. Oi, meu nome é Rita. Vim conhecer uma pessoa que eu escrevi. É isso? Tá bom. Meu nome é Tulema, tenho 21 anos. Tá bom, Tulema, pode entrar. Fica à vontade. Meu nome é Angela, tenho 17 anos e sou a fim de arrumar um namorado sincero e carinhoso. E tá muito nervosa. Pode entrar. Pode entrar. Meu nome é Isla, tenho 15 anos. Só isso? Oi, meu nome é Daniela, tenho 20 anos. Mais nada. Uma vez. Meu nome é Renata, tenho 19 anos. O nome dela é Karina, e o nome dele é Anderson. Eu não sei a idade deles. Eu sei que eles tiveram. Todos dizem que é mentira que eu te quero. Por que nunca alguém me viu apaixonado? Eu te juro que eu mesmo não compreendo. Por que que me fascina a tua olhada? Quando estou perto de ti, estás contente. Eu não queria que você pensasse em nada. Tenho-se um mês até do pensamento que possa recordar em ti. Outra pessoa amada. Jura-me, mesmo com o passar do tempo, Não te esqueças do momento em que eu te conheci. Olhe a mim, pois não há nada mais profundo, Nem maior em todo o mundo, Que o carinho que há em mim. Beija-me, com o beijo apaixonado, Como nunca fui beijado desde o dia em que eu nasci. Que ir a mim, que ir a mim até a loucura, E assim me dá essa amargura, Que estou sofrendo por ti. Todos dizem que mentira que eu te quero. Não queria que você pensasse em nada. Tenho-se um mês até do pensamento que possa recordar a ti. Outra pessoa amada. Jura-me, mesmo com o passar do tempo, Não te esqueças do momento em que eu te conheci. Olhe a mim, pois não há nada mais profundo, Nem maior em todo o mundo, Que o carinho que há em mim. Beija-me, com o beijo apaixonado, Como nunca fui beijado desde o dia em que eu nasci. Que ir a mim... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.